Voz do Brasil Olá pessoal das redes sociais, eu sou a Glaucia Gomes, editora da Voz do Brasil. E hoje nós vamos ter uma entrevista ao vivo no estúdio com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Nós vamos falar sobre a atuação da Embrapa que completa 40 anos. Vamos conversar sobre a produção de alimentos mais resistentes às fragas e também sobre mudanças climáticas. Será que o aquecimento global pode interferir no futuro das pesquisas da Embrapa? Essas e outras perguntas vão ser respondidas às 7 da noite. E você, nosso seguidor da Voz do Brasil no Twitter, pode participar. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Mande pra gente. Ela pode ser respondida ao vivo durante o programa. Espero você. Até lá.